Salve, salve nação, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, galera, vídeo top, é isso aí. Cara, que notícia, hein? Que notícia. Até quem defendia o Rogério Senne, depois daquele áudio, mudou de ideia, porque naquele áudio ali só tem verdades, por isso que ele foi demitido do Flamengo. Vamos dizer assim, se aquele áudio não tivesse nada de verdade, Rogério Senne estava lá no Flamengo ainda. O responsável por isso é o Carlos Drummond, é isso aí, ele que teve a conversa e o áudio foi vazado, por quem a gente não sabe, mas que vazaram o áudio e o áudio serviu para que Rogério Senne fosse demitido, isso é essencial, isso é a verdade. Fazer o seguinte, vou deixar aqui um minuto e meio do trechinho principal do áudio que demitiu o Rogério Senne, que fez com que Rodolfo Landin se reunisse com Marcos Brás, com Bruno Spindel, na sexta-feira teve várias reuniões, até às oito da noite com reuniões, depois de madrugada Bruno Spindel e Marcos Brás vai até Rogério Senne conversar com ele, agradecer aos serviços prestados, falar que o ciclo está encerrado, então às duas horas e quarenta e seis minutos da madrugada no Twitter do Flamengo, anota né, Rogério Senne não é mais técnico do Mengão e tal, vou pôr aqui na tela para vocês também. Então é o seguinte, já deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado a todos vocês, nação rubro-negra, deixa seus comentários aqui, porque o Flamengo já tem conversa com o Renato Gaúcho e seu representante, é isso aí, hoje terá uma reunião entre Marcos Brás, Bruno Spindel, Renato Gaúcho e seu representante, será que ele será o novo técnico do Mengão? Cara, vamos ver né, porque também o, sabe quem que está no radar? O Maurício Barbieri também está no radar, mas eu não acredito muito nisso, tá, eu acredito mais que será o Renato Gaúcho, ele é o principal alvo do Flamengo, tá, primeiramente vamos aqui então pegar a postagem do Flamengo, onde ele anuncia a demissão do Rogério Senne. Olha aí galera então, o Twitter do Mengão, ó, o clube de regatas do Flamengo informa que não continuará com o Rogério Senne à frente do time principal, o clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso nos próximos desafios. No jogo contra a Chapecoense, a equipe será comandada por Maurício Souza, o Mauricinho né? Muito bem, muito bem, agora cara, agora é o seguinte, vamos aqui ouvir o áudio, o áudio que derrubou o Rogério Senne, um minuto e meio, tá, o áudio ou perder pra Chapecoense no final de semana, que é improvável, mas poderia ser, cara, ele é uma pessoa ruim, não tem outra definição não, uma definição melhor não, uma pessoa ruim, o cara é perdido, o cara faz merda, o cara critica os departamentos, assim, ele não tem respaldo do pessoal de cima, deixa ele meio perdido aqui, mas ele tá lá, cara, quase um ano já, ele nunca se interessou em sentar com o pessoal da análise lá de desempenho, que é os caras de tática e tal, pra ver quais são os processos, o que é que faz, ele nunca se interessou em sentar lá no nosso departamento, porra, virar e falar assim, porra gente, eu tô precisando de pessoas e tal, eu tô precisando de jogador, tô precisando de um cara assim, etc, o que que vocês têm, me ajudem, ele só chega pra gente e fala assim, eu quero o jogador do Fortaleza, aí a gente vira e fala, pô, a gente tem um melhor, não, eu quero o jogador do Fortaleza, ele já pediu cinco, se eu não me engano, cinco, hoje até onde porta a barra? Encontro marcado em busca do novo técnico, Flamengo tem conversa com Renato Gaúcho, a diretoria do Mengão já tem um alvo principal para substituir Rogério Senne, Renato Gaúcho, o encontro com o técnico e seu representante está marcado para este sábado para iniciar a negociação, o nome foi debatido pela cúpula do futebol com respaldo do presidente Rodolfo Landim, o clube deixa no radar também o nome de Maurício Barbieri do Bragantino para o caso de, da negociação com Renato Gaúcho, não, avance, né, no caso, se não tiver sucesso com Renato Gaúcho, vai atrás do Maurício Barbieri aí, só que, cara, o Flamengo tem que ter mais calma, velho, mapear melhor esse negócio, eu não confio que o Maurício Barbieri tenha condições de comandar o vestiário do Flamengo, eu não confio nisso, o Renato Gaúcho já é diferente, já tem mais casca, é um cara experiente, então é diferente. Renato está no Rio de Janeiro desde que pediu demissão no Grêmio, no dia 15 de abril, o técnico nunca escondeu que seu desejo sempre foi ter a oportunidade de comandar o Flamengo, para realizar esse sonho, a tendência é de que ele tenha que reduzir o salário que ganhava no Grêmio, né, isso é lógico, né, ele ganhava muita grana no Grêmio, um valor semelhante ao que recebe Gabigol no Flamengo, por exemplo, ó, ele ganhava no Grêmio, se eu não me engano, 1 milhão e meio, antes ele ganhava 900 mil, depois passou para 1 milhão e meio, depois que ele ganhou vários títulos, né, então assim, ele ganha próximo que o Gabigol ganha, né, então é muita grana. Enquanto ainda não confirma seu novo treinador, o Flamengo terá Maurício Souza, o Mauricinho, neste domingo contra a Chapecoense no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, ele já comandou o time durante o Carioca no período em que o Senna estava com Covid. A decisão da saída de Senna, ó, o vice de futebol Marcos Braz e o diretor Bruno Spindle debateram no Ninho do Urubu durante a sexta-feira, posteriormente foram ao encontro do presidente Rodolfo Landim. Após a decisão tomada, se reuniram com o Senna no início da madrugada, o treinador foi avisado do seu desligamento. Depois disso, o clube anunciou nas suas redes sociais a demissão do Rogério Senna. Na manhã de preparação no Ninho do Urubu, os jogadores do Flamengo acordaram com a notícia da demissão de Rogério Senna pelas redes sociais. Antes do treinamento, não houve uma reunião com o elenco para comunicar sobre a decisão da demissão de Rogério Senna. Os integrantes da comissão de Senna, no caso, os auxiliares Charles Ebert e Nelson Simões, além do preparador físico Danilo Augusto, já não participaram das atividades. A expectativa no clube é de que Senna ainda vá ao Ninho para se despedir. Muito bem, está dada a notícia da demissão do Rogério Senna, da possível contratação de Renato Gaúcho. Tem reunião hoje, sabadão, Bruno Spindle, Marcos Brás, vai se reunir com o Renato Gaúcho e seu representante para conversarem sobre o salário, tempo de contrato. Quando um gerente vai contratar um funcionário, ele quer saber o que o cara quer, qual o sonho do cara? Qual a perspectiva do cara? Onde ele quer chegar? Então, é isso que vai acontecer nessa reunião de hoje, né? O Bruno Spindle e Marcos Brás quer ouvir do Renato Gaúcho isso. O que ele pretende? O que ele pode fazer por esse time do Flamengo? Se vai valer a pena ou não a contratação dele, né? E é isso, galera. É só com o olho no olho, você conversando ali com o seu possível funcionário, né? E você vai ter a certeza ou não se esse cara vai dar conta do recado ou não. É, vamos ver, vamos torcer muito aí para que dê tudo certo, porque ninguém aguentava mais o Rogério Senna. Chega, não falo mais o Rogério Senna, é página virada do Mengão. Chega, acabou. Acabou, graças a Deus. Acabou, cara. O time estava jogando muito mal. Era um pesadelo que esse time vinha jogando. Agora, Domingão. Domingão, vamos para cima, cara. É vida nova. Virou a página, vida nova, vida que segue. E vamos lá, galera. Deixa o like aí, se inscreva no canal e ativa o sininho. É nóis. Saudações, rubro-negras. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.